E aí galera, beleza? Tudo bom? Alessandro, projeto Casa dos Clássicos, trouxe mais recomendações musicais aí pra galera. Olha só, eu trouxe aqui essa coletânea pra quem é fã de dance music, olha só, WU, que banda maravilhosa, eu diria que é a maior banda da Senorodance, na minha opinião, ali nos anos 90, WU liderada pelo inglês William Narine, mas a banda é italiana, e eu trouxe aqui The Best of WU de 97, com grandes clássicos da banda, talvez todos eles aqui, como por exemplo o hino, Please Don't Go, que é uma regravação da banda Kissy in the Sunshine Band, tem aqui também Run to Me, She's Beautiful, Gonna Be My Baby, With or Without, Part-Time Lover, Got to Love, Head of Glass, tudo massa, vale muito a pena ouvir, você que vai relembrar, vai viajar ouvindo WU, então tá aqui a nossa recomendação de hoje, WU, The Best of WU de 97, ouve aí, procura nas plataformas de streaming no YouTube que você vai encontrar, aí vai ser massa, valeu galera, a gente se vê em breve com mais recomendações musicais aqui na nossa Casa dos Clássicos, a nossa Casa do Bom Música, valeu galera!